Vai, 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 vai É só tu crer, e orar que ele vai te dar É só tu crer, e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer, e orar que ele vai te dar É só tu crer, joga as duas mãozinhas no céu, vamo lá Pro lá, pro lá, pro lá É só tu crer, e orar que ele vai te dar Olha só mais uma vez, preocupado e oprimido Querendo abandonar a fé, mas ouça agora o que eu te digo Quando eu for a luta, mas Deus gosta de agir Abre o teu ouvido, porque eu tenho uma palavra A tua vitória vai chegar É só tu crer, e orar que ele vai te dar É só tu crer, e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer, e orar que ele vai te dar É só tu crer, e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer, e orar que ele vai te dar É só tu crer, joga as tuas mãos de ela no céu Balanço, pro lado, pro outro Vamos simbora Simbora, músico Que balanço é esse, meu baté? É o mistério de Jeová É o mistério de Jeová